Olá, gente! Estou conversando aqui com o Marcos Valério, que é uma liderança de bairro lá da região do aeroporto. Há anos e anos, décadas, alguém envolvido com a defesa da qualidade de vida dos moradores do entorno, a resistência àquela ampliação do aeroporto que iria afetar a vida de todo mundo lá. Tem, portanto, uma militância naquela região ali tão antiga quanto frutífera, porque o Marcos conseguiu segurar muita coisa, impedir que o direito das pessoas ali de moradia fosse violado, e também o direito à segurança, o direito a uma qualidade de vida realmente desejável para quem trabalha o dia todo, volta para casa e não pode ficar submetido, portanto, à pressão de ruído, de perturbação do sossego, quer dizer, tudo aquilo que o direito de moradia envolve, né? Morar, mas com infraestrutura adequada, com qualidade de vida e boas condições de habitabilidade, sobretudo de sossego e repouso. Essa era até onde eu acompanhei, como promotor da habitação, a luta do Marcos lá. É uma luta difícil, né? As forças contrárias são poderosas. Então, tem a luta para organizar a comunidade, a luta para depois fazer o enfrentamento, o debate. E o Marcos, incansavelmente, eu sou testemunha, fez isso durante anos, décadas, né? Então, é com o Marcos Valério que eu vou hoje conversar aqui sobre essas questões, sobre o momento, o momento político local, o momento político nacional, enfim. Ouvir, como a gente sempre faz, as impressões dos líderes populares. Então, o Marcos é um desses que é um líder já que a gente pode considerar histórico, persistente, coerente, né? Nunca desviou da causa e do compromisso popular. É isso aí, Marcos! É isso aí, nobre, como a gente chama-se aqui na área, Machadinho. Mas você sabe por que é Machadinho? Eu já te contei ou não? Não contou. O que que é? Machadinho é por causa do seu caráter acolhedor lá no Ministério Público da Habitação. A gente ia, a gente marcava as audiências. Você sempre atencioso conosco, as ações civis públicas, inquéritos civis. A gente sempre teve guarida aí. Então, foi um apelido carinhoso. As suas visitas que você via, tem audiências públicas, tem reuniões de comunidade aqui, na antiga Favela da Mata. Então, Machadinho, por causa desse caráter acolhedor que você deu para nós aí, comunidade, encontro promotor público da habitação. Obrigado, Marcos! Gostei de saber da origem do nome, né? O Marcos, eu... Então... Eu não. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, depois você colocar, eu não queria colocar, já pegar um gancho nessa questão do seu caráter acolhedor, de algumas expectativas, esperanças que a gente tem com a sua candidatura e se o Machadinho vai ser o nosso prefeito. A gente tem algumas colocações para você avaliar com a sua equipe, que é respeito ao nosso entorno, como chefe do executivo, né? Mas eu não sei se a gente já pode ir começando. O que você pautou aí? Como é que está essa nossa reunião? Como é que está a pauta? Eu vou poder encaminhar para você as questões aqui do entorno, se você... Se é o nosso chefe do executivo, se você pode avaliar com carinho, algumas questões que eu vou te encaminhar. Certo. Marcos, antes eu queria te perguntar algumas coisas. A gente fez lá aquela luta no Ministério Público, que ela é uma luta... O Ministério Público é um espaço importante para a afirmação de direitos, sobretudo direitos fundamentais, direitos sociais. Mas a gente tem uma limitação grande lá, porque tudo o que a gente propõe depende do judiciário. A gente tem um judiciário conservador. Você mesmo foi testemunha lá das dificuldades que nós tínhamos, inúmeras ações, enfia uma, enfia outra, enfia outra. Eu também, o promotor do meio ambiente, que era o Marcelo, mandava a ação do lado de lá. A gente lá tem bastante expectativa, tem alguns instrumentos, mas é duro você constatar que o alcance deles não é aquele que a gente queria que tivesse. o alcance. Agora, como você disse, talvez no campo político a gente tenha mais margem de manobra, certamente tem, para atender melhor essas demandas. Então, esse é um dos motivos, isso que você falou, pelos quais eu resolvi topar esse desafio difícil de enfrentar a candidatura nesse momento, porque eu julgo que na política eu tenho mais instrumentos e mais espaço, mais discricionalidade, mais autoridade para encaminhar políticas populares que, de fato, atendem o interesse daqueles que precisam do Estado. E eu, como deixei lá o Ministério Público, como você sabe, há alguns anos, pode ser que eu esteja um pouco desatualizado. Então, eu queria saber, assim que você me desse um, em rápidas palavras, um panorama aí, do que está sendo a luta em torno dessa questão do aeroporto, a ir da moradia e o seu papel, que você continua, de fato, fazendo aquela luta, se assumiu alguma presidência de associação de moradores, o que que, especificamente, você está fazendo, exercendo sua liderança mesmo de trabalho de base e tal, ou tem alguma outra associação que eu não conheci? Como é que está o cenário aí? Bom, cenário. Nossa associação, ela terminou o mandato agora em junho, aqui é a Associação Jardim Aeroporto, que a presidente tem problemas de saúde. Então, dá para se organizar um novo pleito. O Movimento Pró-Novo Aeroporto está, a gente continua nessa linha, e no Movimento Pró-Moradia, a gente tinha uma atuação na questão das áreas de comunidade, que a gente vai falar de reuniões, algumas demandas a gente vai levar para o Ministério Público, e a nossa demanda principal está na questão, como o senhor colocou no início da reunião, na questão de morar com qualidade, qualidade de vida, questões urbanísticas aqui, que são algumas graves, que dependem de algumas iniciativas, que, acredito eu, depois eu vou ouvir a sua avaliação, né, que, como chefe do Executivo, seria plenamente possível. Agora, a nível do Ministério Público, a gente não tem aquela sintonia, aquela afinidade, com todo o respeito, o promotor que ora ocupa a pasta lá da Promotoria da Administração, mas aquela parceria efetiva já não é mais, então, saudosos tempos, saudosa a época da sua atuação na frente do Ministério Público. O Marcos, e a reivindicação continua sendo aquelas, né, aeroporto ali não, quer dizer, mudar de lugar, ampliar até aeroporto internacional, mas não ali. Então, aí que tá. Agora, a pauta é a mesma, só que com uma nova conotação, uma nova redação, para o chefe do Executivo, e não mais o promotor da habitação, certo? Então, eu vou mudar um pouco o contexto de como a gente acha que, talvez, você como chefe do Executivo, você poderia dar mais um guarido, uma guarida aqui na questão dos anseios da comunidade, na questão do interesse difuso que ainda permanece. Então, nessa questão, que envolve principalmente a questão urbanística, eu gostaria de submeter algumas coisas para a sua avaliação, como chefe do Executivo. Certo. O Marcos, quem que é a presidente? É a Tereza? Da associação? É, Tereza de Tade Pereira. Problemas cardíacos, ele venceu o mandato agora em junho, e estamos aguardando a Favarta, que definiu o novo clube. Entendi. Bom... Eu era o secretário, né? Eu era o secretário. Não entendi. Nessa gestão, eu era o secretário, mas, desde 1997, todas as diretorias, eu tenho ocupado cargos diretivos. Não sei. Ah, eu lembro. Você carregava bastante essa... ajudava a carregar a associação aí, né? Eu mesmo estive aí, há alguns anos também, acompanhando eleições aí, lá na igreja, naquela barracão da igreja. Havia uma disputa até acirrada. Estive aí algumas vezes. mas, ô Marcos, o... Então, seria bom, né? Se você pudesse apresentar aí agora o que são as carências, as demandas, né? Que vocês estão dando para ver como que a gente pode entrar no processo. Então, só para finalizar essa parte aí que você colocou da associação e da minha participação, já teve momentos que tivemos diretorias de oposição, que alternância de presidentes não alinhadas. E, tanto uma como outra, eu era convidado porque eu me especializei em estudar a temática do aeroporto e, tanto uma presidente como outra, nesse ao longo, desde 1997, eles mereciam assim, ó, questão do aeroporto é o Marcos que vai caminhar. Então, eu tive essa nova missão, eleito em fazer as assembleias daqui da comunidade com essa pauta, temática do aeroporto e eu estudar e eu estar encaminhando para as esferas devidas, né? Bom, vamos lá então! Tá muda a linha? Você tá me escutando? Eu tô escutando, vamos lá Marcos. Desculpa, eu tinha fechado o microfone para melhorar a sua. Pode falar, pode falar. Podemos começar então? Vai começar. Então, a primeira, vamos dizer, angústia. Qual é a angústia? Aqui a questão do aeroporto tem, a maioria já caiu, porque essa é a questão do Papai Noel Leite Lopes, que houve uma grande propaganda aqui em Loco, em Perú da Comunidade, de que a internacionalização do aeroporto da Limpego, pra quem mora mais próximo, porque não pagaria com passe de ônibus, que as casas valeriam, seriam valorizadas. Essa propaganda governamental já caiu muito por terra, porque se houvesse valorização teria feito uma migração aqui pro entorno do aeroporto de investidores. E o que acontece? Toda essa campanha de convencimento que foi feita por grandes emissoras, como a TV Clube, com aquela campanha O Amanhã Se Constrói Hoje, a Rede Globo, nos anos 2000, com o desafio 2000, toda essa campanha publicitária em torno do aeroporto já caiu muito por terra. Já se viu, a população já não tem essa coisa que foi vendida que o Leite Lopes e o Papai Noel. Quando chegar, vai ter mais empregos e vai valorizar as casas. Então, essa propaganda, essa campanha já caiu muito por terra. Bom, mas o que acontece? Permanece o interesse difuso. O que acontece com o poder público? Você vê a dificuldade, Machado. No começo dessa gestão do atual prefeito Antônio Duarte Nogueira, vinha um vereador aqui fazer visita numa igreja e numa das quermesses, eu cruzei com ele, cruzei com o padre, e eu falei do interesse de se seria possível ter uma audiência com o prefeito. Para nós aqui, a Associação de Moradores, estávamos levando algumas demandas. Esse vereador se mostrou muito solístico, prestativo. Eu sei que eu fiquei vários meses amarrado que ele disse a tentar uma intermediação com o indicador Lopes e o Nogueira, em suma, não disse não, mas não quis me atender. não sei qual que é os critérios que essa atual gestão usa para promover audiências públicas. Se é só com gente cabo eleitoral, se é só com afiliado e quem tem posturas críticas independente da comunidade da comunidade, eles têm um pé atrás. Não consegui. Então, a gente, a gente não é discurso do contra, a gente procura o diálogo, a gente procura o diálogo com o atual prefeito, mas não consegui. Bom, essa questão, esse primeiro ponto que eu queria colocar como introdução, antes de apresentar exatamente as demandas. outra questão aqui, essa campanha de convencimento caiu. Outra questão, nós não somos invadouros, se prega aí, aquela comunidade lá, aquele entorno do aeroporto que era invadida. O que tem um conceito que em 1984 foi estabelecido o zonamento de ruídos para o aeroporto Leite Lopes. Antes de 1984 não existia uma zona de ruídos aqui no aeroporto. E o loteamento aqui já de um aeroporto é de 1949. Tem aqui loteamento na Vila Brasil que são mais antigos ainda. Então, foi feito um zonamento de ruídos em cima para o aeroporto Leite Lopes, estabelecido onde já existia uma margem urbana, uma população. Então, foi, bem da justiça, a área de ruídos do aeroporto que invadiu já o bairro. Então, é o contrário. Nós somos invasores. A área de ruídos do aeroporto que cometeu essa invasão. Mas são coisas que o marketing publicitário da campanha do aeroporto afogou, deixou tudo debaixo do tapete. do aeroporto. o que que isso, o principal, um dos prejuízos grandes que nós temos aqui no aeroporto é a novela. Essa ampliação e desapropriação do aeroporto. Anuncia-se que o governador Doria vai contratar uma empresa aí para fazer um estudo de transferência de concessão e que a princípio não haveria ampliação e desapropriação. será que é assim ou não? A primeira demanda que a gente coloca para o candidato se teria condição de você que a assessoria levantar. Fora a questão da internacionalização que a gente sabe que na teoria ele já é um aeroporto internacional mas de fato eles requerem lá um deslocamento de pista ou uma ampliação de pista. Se a ampliação com desapropriação é uma matéria que ainda é possível ou essa angústia essa insônia essa independição já está quase resolvido. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o pré-candidato pudesse estar externando para nós aqui moradores do aeroporto. Isso é uma primeira demanda. Bom, essa indefinição do aeroporto que a gente eu estou colocando agora que seria muito um alívio muito grande a gente saber se essa novela da desapropriação acabou ou não o que acontece qualquer um testemunho que eu dou com uma ótica comunitária não do ponto de vista técnico como alguém que vive aqui em maioridade desde 97 que o total de comunidades aqui em 97 é diferente do total em 2020 e essa indefinição do aeroporto onde vai ter desapropriação você vai ter você não vai você vai ampliar assim não vai tinha grandes vazios aqui e esses vazios foram ocupados por comunidades então do meu ponto de vista comunitário eu coloco que a questão da indefinição do aeroporto é o que trouxe um grande adensamento de comunidades aqui no seu retorno bom continuando a primeira demanda seria essa a questão da desapropriação é essa pauta existe existe a possibilidade ou não estou perguntando esse março mas que a resposta não fosse só para o março seria para nós aqui uma segunda posso passar para uma segunda você tem alguma alguma tranquilo bom a segunda a segunda eu não estou escutando sua voz eu estou vendo que essa ainda é uma demanda daquela antiga lá na prefeitura não tira essa dúvida ela disse que não é ela que vai fazer desapropriação do estado mas também não fica nesse isso isso daí é perfeitamente possível a gente esclarecer isso de uma vez para acabar com a insegurança ótimo 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 bom uma segunda demanda a lei do uso do solo que é anterior que foi lá no na época da Darcy Vera ela caiu por ser julgada inconstitucional só que ela tinha uma coisa que é um absurdo que não dá não dá para acreditar o plano diretor prevê que aquilo entrou no aeroporto tem que se consolidar através da discussão social uma zona de como ele chama é uma zona aeroportuária como é que a Darcy Vera fez isso ela mandou lá para os vereadores sem discutir sem avisar ninguém transformando bairro de uso misto uma tacada só para a área industrial então o que que acontece é bairros que tem uso misto como Jardim Aeroporto que tem casas estão consolidados como uso misto de uma hora para outra depois de décadas de décadas suas raízes muda para a área industrial alguns bairros ficaram fora desse projeto da Darcy Vera tem que consolidar uma zona aeroportuária transformando os bairros de uso misto no derredor do aeroporto em área industrial isso foi uma aberração mas que falta de sensibilidade que traição que traição só que parece que esses maus políticos parece que faz tudo de caso pensado porque quem sabia disso se a imprensa só dar guarida para a questão publicitária do papai noel Leite Lopes isso foi uma questão que a gente levantou a gente tentou divulgar aqui e na gestão do Nogueira a gente nas audiências do plano diretor a gente foi lá a gente questionou a gente criticou muito mas estava previsto ele relançar fazer o cupicórnio da Darcy Vera lançar de novo a consolidação da zona aeroportuária transformando os bairros do uso misto do aeroporto em área industrial bom a demanda que eu submeta a sua candidatura é possível primeiro você teria que fazer um resgate que a população de todo mundo não sabe dessa possibilidade e desse possível atentado que um prefeito descomprometido que só pega o voto e depois nos trai pode fazer é possível você fazer o resgate dessa temática da publicidade e um compromisso que você como chefe do executivo não faria tal iniciativa novamente essa é a segunda demanda tá anotado aqui Marcos anotei aqui ó beleza então vamos para a terceira é o artigo 62 da lei complementar 21 57 2007 que é a lei do uso e ocupação do solo ele passou a proibir o desdobro para lotos menores que 14 metros esse artigo 62 da lei do uso do solo mas o que acontece o meu bairro onde eu resido o jardim aeroporto os lotes eram 10 metros e ele sempre desdobrado em 5 metros então essa lei ela comete uma grave injustiça em que medida que quem é tem essa casinha 10 metros não consegue desdobrar mais então eu acho que essa lei ela poderia esse artigo poderia ser mudado que esse que esse que esse dispositivo valesse só para os loteamentos aprovados a partir da vigência da lei e não valer retroativo se o bairro já tem essa característica que é 10 metros e a lei que ele é de 49 a lei chega em 2007 e proibir o desdobro então que proibisse o desdobro os loteamentos a partir da vigência da lei então essa é uma outra demanda que a gente submete a sua candidatura se seria possível fazer uma alteração nesse artigo para ele valer somente os loteamentos aprovados a partir da sua vigência muito bem Marcos está anotado pode ir então vamos para a outra essa daqui é o seguinte que são várias explicações que não me convenciam até o momento ali na Tomás na cabeceira do aeroporto na avenida da Tomás Alberto Witte tem um trecho ali uns 500 metros ou 600 metros que é isso era maior agora a escuridão era maior mas hoje permanece um trecho escuro de 500 metros há anos atrás teve ciclistas que perderam suas vidas que foram atropelados ali porque é escuro você não enxerga a bicicleta eu cheguei até levar isso para o programa de rádio teve rádio que me questionou mas as bicicletas não usam o olho de gato quer dizer a gente precisa adequar a infraestrutura do aeroporto aí falam que ali se colocar luzes as luzes vão atropelar para o aeronave se aproximam porque a Tomás Alberto Witte está muito próxima da cabeceira mas do lado nós temos também uma rua que é próxima da cabeceira que é a Avenida Brasil então uma outra demanda que eu coloco para a vossa candidatura é ser tem como colocar uma luz baixa uma luz especial e iluminar de vez por todas a Tomás Alberto Witte para acabar com essa escuridão com o risco olha lá não tem mais o óbvio como outrora mas o risco permanece então são coisas que a gente vê com o nosso olhar comunitário e não com o olhar técnico porque o olhar técnico às vezes quando é governamental é um olhar comprado é um olhar corrupto é um olhar direcionado então essa conversa que é uma do ponto de vista técnico a gente já aprendeu já sofreu com essa justificativa do ponto de vista técnico não pode ser iluminado não pode ser iluminado por quê? então até hoje a gente não recebeu uma explicação convincente e eu gostaria de colocar para a sua candidatura se você puder levantar essa questão para mim o olhar técnico o olhar técnico alega aquela coisa não pode iluminar por causa da aproximação dos aviões mas eu nunca vi um estudo técnico ali direcionado para demonstrar que não pode não pode iluminar convenientemente a Tomás Alberto Otter ali é um ponto cego escuro eu é breu isso exatamente uma iluminação especial não sei né então eu estou colocando que existe um risco ali e a gente é obrigado a conviver porque o aeroporto é um cidadão de primeira classe e a gente é de segunda classe eu acho que a gente tem que ter uma harmonia com a questão do aeroporto não a gente ser relevado assim como obstáculo ao desenvolvimento bom um outro item também aqui está no entorno do aeroporto que já não relaciona-se como consequência dieta do aeroporto mas faz parte do contexto que é em torno são os espaços vazios os próprios vazios por exemplo vou citar dois dois antigamente a gente tinha um centro de apoio que ficava do lado do posto de saúde do lado da escola também que funcionava serviço social e serviço uma base uma base policial a dar severa removeu a base policial para dentro do aeroporto possivelmente para marketing então tem esse marketing que eu entro no ponto parece que tem uma linha de ônibus que sai do aeroporto escreveu aeroporto só por questão de marketing parece que não tem é o usuário aqui é mínimo só para manter essa linha do Leite Lopes ao centro e do centro ao aeroporto que a questão que o aeroporto tem que ter um ponto de ônibus um ônibus que leve mas o que a população me coloca que esse ônibus é praticamente vazio então essa questão desse centro de apoio que funcionava ali do lado da base que o Nogueirinha também prometeu que ia reformar que todo mundo não fez nada até hoje eu sugiro para sua assessoria desses pontos que a gente está levantando aqui se há possibilidade para ter uma tomada de imagem você vai ver o prédio com um cargo lá essa é uma outra demanda relacionada a prédio vazio a gente entra também na questão do parque permanente de exposições o marco que é o parque permanente de exposições eu esses terrenos vazios que você identifica ali é terreno é terreno né você está falando imóvel limpo não eu acabei de falar agora do prédio ah tá um prédio de dois andares onde funcionava a polícia onde funcionava a polícia e o serviço social é um prédio abandonado fica do lado do posto de saúde ali da escola já me montou de barra não não isso eu sei mas você tinha falado no início em espaços vazios esse espaço mas está se referindo a lote isso é lote terreno grande da aulas então e é tudo entendi e é tudo para especulação marcos vou dar um exemplo prático existe um loteamento aqui chamado loteamento jardim jockey clube que é da construtora san marino ela começou a lotear inclusive a minha família comprou um monte deles depois ela parou aí eu procurei o gerente né dessa construtora dessa imobiliária que é representante legal dos donos e ele me falou que tinha vendido os terrenos teve que devolver tudo porque não conseguiu aprovação lá na prefeitura por causa dos obstáculos porque a prefeitura punha obstáculos porque esse botamento fica do lado da cabeceira ali da 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 do 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 ar o do 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 empreendimento e hoje o empreendimento tem uma comunidade de mais 500 residências que a comunidade chamada nazaré paulista e esse é o exemplo de terrenos vazios empreendimentos que não foram para a frente por causa da temática da indefinição do marco e terreno privado né que tá ali para especulação imobiliária isso nem esse não seguirá para frente por causa do projeto do aeroporto entendi entendi a maioria é privada não é a maioria privada é alguma área privada mas a maioria é particular a maioria particular na cabeceira do aeroporto nós temos loteamento falando de terrenos vazios, dentro de que você colocou agora em frente ali, de frente, de fronte, para a cabeceira nós temos um loteamento que de junquia o que que acontece? quando tinha atividades ali no parque permanente de exposições e a antiga prefeita bradava ausente e brigava pelo interesse coletivo da cidade que ali era um lugar de turismo de eranos mas ali era um lugar de perturbação de sossego público e de grande uso até de tropecentes ali né isso foi algo lá de discussão no Ministério Público ali do lado do parque permanente de exposições nessa área que é vazia ele sempre usava o estacionamento dos eventos e ali do lado no final da Avenida Orestes Lopes de Camargo que é uma das entradas ali do parque tem uma área de praça pública que ali era sempre usada como estacionamento e hoje é uma área de descarte, de impulsos e descartáveis então dentro dessa perspectiva de que você colocou agora dos terrenos vazios que isso aí já é a longa data permanece até hoje e é colocar uma outra demanda também para a sua candidatura a questão que seria possível uma instalação de caçambas sociais aqui pelo menos nesse ponto que antes era estacionamento agora não está sendo usado no estacionamento que fica ali no final da Avenida Orestes Lopes de Camargo que divisa entre a Ica e o parque de exposições se poderia ser colocado na caçamba social nesse ponto por exemplo Tudo bem? Ah não, estou anotando aqui, Marcos pode falar Oi Pode falar, estou anotando aqui Então você colocou? Vamos lá O senhor colocou a questão dos terrenos vazios? Coloquei? Sim Então eu fiz essa perspectiva dentro do terreno vazio que as comunidades chegaram para a definição do aeroporto já que estão vazios vão aproveitá-los para a caçamba social Bom, voltando a prédios abandonados o primeiro que eu citei é onde funcionava a sede da associação de moradores perdeu o espaço funcionava uma vaia da polícia e do serviço social agora tem outro espaço público abandonado que é o parque de exposições Qual que é a sua candidatura? O que prevê a respeito da utilização desse parque? Existe algum projeto para ele? O Marcos Gosto de atender a comunidade? Sim Dentro da discussão que nós estamos fazendo no plano de governo nós estamos identificando espaços e um dos citados é esse do parque de exposição para fazer várias atividades possíveis desde feiras, água ecológica até atividade artística para a região Então, esse é um espaço que na discussão do plano de governo toda hora ele é citado Ele pode ter até um multiuso dado o tamanho dele durante a semana usos diferentes Então, a ideia seria de fato criar ali a possibilidade de oficinas oficinas de arte feira agroecológica cooperativa Então, esses são vários usos que a gente mira naquele parque para que ele tenha de fato uma destinação social E aí, vocês têm alguma sugestão também de uso? Ah, do parque a gente tinha um promotor na UFELCA que um certo tempo ele convidava vários setores várias ONGs chamou chegar lá a administração secretário do esporte na época do Nogueirinho que ficou de avaliar o uso mas foram várias reuniões infrutivas e improdutivas mas que tem um pessoal que está disposto lá fazer serviços voluntários para a comunidade e utilizar o espaço na área de ciclismo etc, etc caminhadas espaço esportivo a nossa preocupação com o parque das colições é uma é onde eu coloco essa avaliação agora dentro da questão do show artístico o show de artístico respeitaria eu sei que como promotor da urbanidade lógico que sim é uma pergunta até meio e lógico eu fazer mas agora estou fazendo para o chefe do executivo por exemplo horário porque ali é um espaço aberto você vai para um show ali no espaço aberto a onda sonora ela vai longe às vezes a gente reclamava que ia não só aqui no entorno do aeroporto disse que a propagação sonora de poluição sonora ia até lá no Jardim Independência se for ter espaço para shows artísticos se vai ter critérios como é que vai ser como é que vai ser essa questão aí não Marcos dentro do do plano de governo não estamos nem pensando em show artístico eu estava falando em oficina de arte para a comunidade tá não é tá não estou dizendo errado então é não é show não isso daí nós nem discutimos lá então ele teria um multiuso para lazer para a prática e instalação de algum equipamento de esporte oficinas de arte que pode ser dança pode ser pode ser música pode ser literatura ele pode pode ter uma cooperativa lá por exemplo de costureiras pode ter a feira agroecológica em determinada situação dia da semana portanto um espaço em benefício ali da da região para um uso social mas um multiuso entendeu não é só para uma coisa isso é o que a gente está discutindo no programa e a hora que estiver pronto a ideia é discutir com a comunidade o que que nós estamos achando que deve ser feito para a comunidade falar o que que ela acha começa a discussão com a comunidade não sei se vai ser em período se dá tempo para fazê-lo em período de campanha eleitoral ou se vai ou se você virar o chefe de executivo a posteriori que momento que seria não é a nossa ideia é agora é fazer agora para fechar o programa de governo fazer essa discussão com a comunidade o que está segurando a gente é essa COVID agora a nossa ideia era fazer o boneco do plano do programa que já está acabando fechar o boneco e aí ir para a comunidade para ela dizer aqui você está propondo uma coisa que nós não queremos então nós queremos outra entendeu então a hora que a gente o que eu estou te falando são ideias que estão indo para dentro do programa mas que depois você ouvir a comunidade e falar isso aí não dá certo isso aí não interessa isso aí vai atingir pouca gente o que nós queremos mesmo é isso não, por exemplo opa por exemplo a questão que o seu programa que vai ser de comunidade se ele vai ser bem claro bem explícito ou de repente algumas coisas ficam subentendidas os eventos no parque tradicionalmente ele tinha do eu gosto que o turismo de eventos mas ele tem dois grandes impactos aqui nos dias de eventos você não conseguia para pegar você chegar na sua carte que está fazendo desvio grande impacto no fluxo de alho e a questão de eventos na madrugada no seu programa a gente subentende que não vai ter isso ou de repente você vai mostrar que é um compromisso seu que não vai ser gerado isso eventos sonoros na madrugada nem eventos que vão de grande transtorno e fechamento do trânsito isso é uma coisa que vai ficar subentendida no seu programa ou você vai deixar isso aberto para a comunidade perceber a sua intenção de não viabilizar isso para a gente ver se está de acordo se está correto ou se de repente eu posso estar enganado na minha sensibilidade comunitária de repente a comunidade optar que tem que ter evento na madrugada que tem que ter caos aqui no trânsito mas eu creio que eu não estou errado nesse respeito eu gostaria só saber se no seu programa de instituição comunitária você vai abordar esses dois pontos que você propõe evitar se você vai propor evitar isso Marcos eu não gosto da ideia desses eventos mega eventos aí no parque eu não gosto a destinação que eu vou dar para o parque é a destinação comunitária e aqueles eventos eles não são da comunidade a comunidade nem frequenta ela só suporta as consequências então aquele parque é destinado para a comunidade não vai ter uma destinação para quem não é da comunidade então a destinação é pura para a comunidade querem fazer evento vai ter que procurar outro lugar a não ser que a comunidade um dia se reúne aí e fale ó nós queremos que faz o evento e queremos portanto faturar com o evento e tal aí eu não aí tem que discutir mas o meu programa ele tem uma destinação de uso o parque da exposição puramente social comunitária correto ficou claro bom o manchadinho é o seguinte temos em torno de aeroporto lógico que as questões da área da saúde da educação mas é que começa a se tornar semelhante com outros pontos da cidade eu só te coloquei uma questão bem pontual que é uma coisa específica nossa desse canto da cidade aqui e esses assuntos que eu levantei para você afetam milhares de pessoas milhares de eleitores é isso que eu pedi que você fizesse Marcos Marcos agora eu estou fazendo confusão de número que a pista ficou barrada em 2.100 metros não é? não a pista ela tem 2.800 2.100 e eles queriam reverter esses 300 metros que parece que é não sei o nome se a área de escape você não navega nesses 300 metros você está no fim da pista eles queriam utilizar esses tornar 2.100 operacional e ampliar 500 metros desculpa agora eu estou lembrando eles queriam ampliar a pista em 500 metros mas dizer que é só área de escape que no fundo seria uma pista de 2.600 metros mas operacional só 2.100 então você não estaria ampliando a pista dentro daquele acordo que impede a ampliação da pista você não teria um aumento de pista operacional você só teria um aumento de pista de 500 metros mas seria um recuo que deixaria lá no quintilume para não usar é só a semântica era a pista física de 2.600 mas operacional só de 2.100 isso essa é a teoria certo mas conversando com alguns engenheiros do movimento como autoriza só 1.700 1.700 e o Ministério da Aeronáutica autoriza só uma pista operacional de 1.700 metro nem os dois mas eles pelo que eu lembro lá a grande malandragem nisso vou falar do ponto de vista meu jeito de falar comunitário é você falar que uma pista é física tem 2.600 mas você não vai usar tudo ela que não pode aí você vai fazer uma pista que você não vai usar para quê? não tem sentido teve muito direcionamento muita coisa escabrosa nessa questão da temática do aeroporto e eu me lembro que lá nos dias de 1997 quando a gente procurou o Ministério Público a gente apregoava que deveria a nossa cidade ter dois aeroportos como exemplo de outras cidades como o Bauru por exemplo manter isso como está como aviação executiva como centro aviônico e um novo aeroporto mas uma das grandes crises que a gente recebia que um novo aeroporto demandaria tempo 10 15 anos e aqui já tinha uma infraestrutura 10 15 20 anos se passaram e aquele argumento que um novo aeroporto demorava hoje caiu por terra é é isso mesmo eu lembro disso o Marcos eu queria mesmo era isso daí que você fez me situar aí agora a gente precisa ver o dia que aí as autoridades sanitárias vão autorizar a gente para fazer um com todos os cuidados aí né máscara distanciamento fazer uma conversa aí viu você acha que é possível mais a frente um pouquinho tranquilo tá bom então aí já as previsões do horizonte da pandemia é difícil né é então isso de acordo com o andamento vamos ver como é que se desenrola as coisas então eu vou pedir para o pessoal da agenda da campanha quando a gente sentir que pode fazer um contato com você para fazer não uma reunião multidão aglomeração entendeu distanciamento mas eu pôr o pé aí certo a gente tenta viabilizar isso presencial né mas antes disso também eu sugiro que a sua equipe pode fazer uma coleta de margem dessa área que eu falei que é de descarte de entulho que está ali do lado do Parque do já pensei nisso eu vou pedir vou pedir agora o Marcos eu penso a reunião assim ó lugar aberto nada de arrumar um lugar lugar aberto o distanciamento seguro e máscara quer dizer eu acho que dá para fazer entendeu sem aglomeração aqueles que você acha que é importante estar lá que tem mais liderança para discutir com a gente com calma sem tumulto sem como é que fala muita gente lugar aberto tá e deixa eu colocar deixa eu colocar coisa aqui alô ouvindo posso falar falar aqui tem duas grandes comunidades aqui tem duas grandes comunidades da ferrovia do locomotiva que um líder lá inclusive até candidato Platini aqui na Nazaré Paulista que o senhor quer que empreendimento que a prefeitura apresentou obstáculos inclusive até o doutor Jorge ele é assessor jurídico aqui então você tem os elementos na sua na sua equipe que poderia me ajudar dentro da comunidade lá na locomotiva na Nazaré Paulista como viabilizar nós temos um salão um centro uma área aberta um centro de apoio talvez poderia ser ali então a gente tem aqui alguns elementos Paulo Paulo o Mauro o Mauro Preitas o Platini que de repente foi feita uma reunião com você nesses espaços porque a nossa associação se o mandato vencido a gente não tem espaço então de imediato assim eu não lembro eu não visualizo qual o espaço para viabilizar esse encontro com o senhor mas tem espaço dentro da comunidade na Nazaré Paulista tem espaço lá na Ferrovia que são centenas de famílias agora eu não sei como é que a gente faria para não dar aglomeração é uma questão difícil né isso não dar aglomeração e ter o espaço de distanciamento exigido com todo cuidado senão a gente vai acabar fazendo que nem o Bolsonaro vão acusar a gente de estar disseminando o vírus né então com todo cuidado mas tem jeito para ser sim ô Marcos ô Marcos eu queria então agradecer a sua disposição de doar esse tempo seu aí para a gente e eu peço que aí na comunidade você continue trabalhando como você trabalha e conscientizando as pessoas aí da importância da gente por o nosso projeto popular lá na prefeitura e também na cama com a eleição dos vereadores que tem esse compromisso com a gente aí né eu acho que é importante você fazer esse trabalho aí que você sempre fez né mas agora nesse momento eleitoral né enfatizando o quanto que a gente pode avançar e ganhar se o nosso projeto social popular que é nosso e vosso puder ir para dentro da prefeitura e da câmara né então eu agradeço mais uma vez espero se você tiver novidade você faz o contato de novo com a gente aí se precisar voltar a conversar a gente volta eu vou fazer agora uma outra reunião com outro líder também de bairro aí do Fortinari também assim como essa que nós fizemos e vou propor também alguma virtual lá com todos cuidados porque as primeiras reuniões que eu fiz lá quando fundei a associação de moradores lá há mais de 20 anos eu fazia embaixo de uma árvore né então eu estou vendo que 20 anos depois eu vou acabar fazendo a mesma coisa embaixo da árvore com eles lá né então eu também vou pedir a eles que eu estou pedindo para você para disseminar bem aí né que não é o machadinho que tem projeto pessoal de chegar na prefeitura não o meu projeto é de levar para a prefeitura o nosso projeto social popular da classe trabalhadora então eu acho que era importante fazer até onde der aí né essa conscientização Marcos ok nessa questão aí eu tenho uma limitação porque como você falou não é um bairro né que eu vou fazer isso aqui são diversos bairros não dá para me cobrir então eu não sei essa resposta dessas demandas se você achar que é plausível que interessa se você colocaria no seu horário de TV porque é muita gente não é um bairro se fosse um bairro tranquilo você viria mobilizaria o bairro no encontro só que é uma demanda que afeta muito o bairro milhares de pessoas talvez um horário de TV depois da gente sedimentar nossas demandas você amadurecer levantado para você seria um outro mecanismo além dos nossos postos presenciais nesse ponto aí eu já passo um destaque para a sua candidatura do diferencial qual é o diferencial que não é mais do mesmo porque não é mais do mesmo por exemplo eu também sou delegado sindical o prefeito Nogueira ele está com um desgaste mas um desgaste que é difícil mesurar por quê? falta de diálogo não tem diálogo ele é fechado no diálogo e essas questões que eu estou colocando para você você está colocando nessa linha é um acolhimento da população baseado no diálogo então essa questão do diálogo é uma coisa que é um diferencial que eu percebo eu agradeço eu anotei aqui olha eu pus até impossibilidade 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 de diálogo com a administração e o ministério público exatamente mas eu tentei lá no eu tentei que não queria um servidor público também ele vê tocha tá bem sofrido a categoria servidor público com essa atual administração aqui por quê? por causa da questão da falta de diálogo não eu tô já anotei isso daí eu percebi nitidamente a hora que você falou ô Marcos a gente vai falando tá obrigado viu a gente vai se falando grande abraço você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar que você pode tirar que você pode tirar por causa da a gente vai em que precisa e aí você pode tirar Obrigado.